Mano do céu, vocês não sabem a saga que tá sendo de sair desse Hong Kong Eu tô com essa cara de louca porque é muita adrenalina envolvida A gente acordou atrasada, não tinha dinheiro pra pegar o metrô trocado Teve que trocar com alguém por dólar, né? Porque não tinha mais Hong Kong dólar E agora pararam ela ali, ó Pra ela tirar as coisas da bolsa e tal Mas a gente chega Com fé em Deus, a gente chegou aqui na base da fé Porque eu... Chegamos onde? Corão, Filipinas Vocês tão acreditando nisso? Na motoquinha aqui já De rolê Bom dia, Filipinas As galinhas Basta a hora Você pode assistir todas as cartas Um, o cartão, vocês podem monitor Porque, por exemplo, ela é uma quadra E ela não percebeu que o chaco foi. Quando eu sei, eu vou fazer uma foto. Se você quiser uma foto, eu tenho uma foto. O que é? Vamos lá! Vamos lá! Tô quase caindo aqui. O que vai te fazer dançar? Gente dela. Êntimo, vontade de adiante. Êntimo, vontade de adiante. Vai entrar na mente dela. Tem um banquinho. A árvore aqui, olha. Olha isso, gente. Sério. Movimentando. Tu quer o quê? Um boi! Um pouquinho vermelha do dia de hoje. Primeiro dia. Mas eu quero mais. Amanhã ficaremos pretas. Amanhã é o dia do... Ih, ela tá... Amanhã é o dia do bar. A gente vai fazer um passeio de bar. E amanhã vai ficar sol. Porque a gente chegou, tava meio chuvoso. A gente tá aqui numa mesa com várias galera aqui, ó. De vários países diferentes. Quantos países? Holanda, Espanha, França, Brasil... Só. Só. 190 dinheiros, pesos, filipinhos. E dá... Quantos dólares? 3 dólares. 3 dólares. 3 dólares. Ah, o meu foi 150. E dá 3 dólares esse prato de comida. É. É. O gumbou. É. E00. É. 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 Ú, Ú, Ús, Ú, 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 Ú Se inscreva no canal. 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 Filipino cat. E aí 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 Dr. filipinos, só venham. Então, a Jade Cavade vai fazer um drink pra nós duas. Drinks in the Philippines. O que que tu tá preparando? Rum and Coke. Comidinha em alto mar. Ó. Eu tô com fome. Eu tô com fome. A Patrícia do céu. Quem é especial? A Jade. Eu sou especial. Eu sou especial. Ela tá me beijando. De tarde nas Filipinas. Eu já vi que eu já vi. Eu vou te chamar. Bye bye, poron. Próxima parada? É o nido.